Nós temos as minas romanas, portanto as galerias romanas que são de três minas, portanto já são desde a sétima legião que aqui passou, até umas minas também romanas, mas depois mais contemporâneas que é no complexo mineiro de Jaules, que foi inaugurado este ano e que também foram as últimas minas de ouro em Portugal a serem exploradas e nós então fizemos uma requalificação do espaço, uma mina, uma galeria, uma réplica de uma galeria e portanto é visitável e ali também se pode descobrir como é que se extraia o ouro do nosso Conselho. Pedras Salgadas também tem uma história imensa, é uma marca do Conselho, é uma marca mundial, já pelo mundo fora se fala na água das pedras, origem de pedras salgadas, obviamente, e de facto aquele parque, aquela natureza, a água termal, é uma das maravilhas do nosso Conselho que deve ser descoberta e saboreada no local, porque de facto a água saboreada no Parque Termal Pedras Salgadas é completamente diferente da água que bebemos todos os dias ao alcance de uma garrafa, portanto é muito diferente e vale a pena de experimentar. O turismo já foi em épocas do termalismo um ponto essencial no Conselho e neste momento também é uma grande aposta que nós temos, de facto o turismo e mais o turismo de natureza que é aquilo que nós temos mais para oferecer, é aquilo que nós temos na nossa agenda, no topo também do desenvolvimento local e estamos a trabalhar nisso com tudo aquilo que conseguimos.